Deputados, a repórter Berenice Leite, tá acompanhando, acompanhou agora há pouco a votação e a aprovação, né Berenice, do regime de urgência, do projeto de lei das fake news, como foi e quais os próximos passos agora. Boa noite, bem-vinda, Berenice. Oi Vitor, obrigada, boa noite a você, a todos que nos acompanham, olha, foi analisado então o requerimento de urgência, requerimento apresentado pelo presidente da casa, Arthur Lira, houve antes da votação uma discussão se a votação seria nominal ou não nominal, quando não é nominal, o que que acontece? O presidente da casa apenas faz aquela pergunta, né, aqueles que não concordam que se manifestem, mas hoje o acordo foi que seria uma votação nominal, ou seja, todos os deputados deveriam votar, né, e a análise foi feita ao placar de 238 votos favoráveis, aprovação do requerimento de urgência. Quem votou contra foram 192 deputados, 70 não se manifestaram. Bom, é, o requerimento de urgência sendo aprovado, isso significa que não haverá então discussões nas comissões temáticas, mas o mérito ainda precisa ser analisado, né, algo que inclusive o relator, o deputado Orlando Silva, se comprometeu, né, em reescrever esse texto novamente. Hoje, hoje, houve um acordo entre os líderes de partido, até mesmo pra que esse requerimento de urgência fosse aprovado, é, de que Orlando Silva faça algumas mudanças nesse texto, o presidente do TSE, inclusive, esteve aqui hoje também trazendo algumas sugestões do ministro Alexandre de Moraes, e a previsão é que Orlando Silva apresente um texto final até esta quinta-feira e na terça-feira da semana que vem seja analisado o mérito, o que muitos líderes de partido, inclusive do PL, que é contra a aprovação do PL, das fake news, o que ele argumenta é que hoje foi analisado apenas o requerimento de urgência, até porque senão esse acordo nunca ia sair, né, mas o mérito, de fato, só deve ser analisado na semana que vem. Hoje, agora, a gente vai ouvir um dos parlamentares, que é da sigla, e vai falar um pouco mais a respeito, é, desta aprovação hoje do requerimento de urgência, já que teve algumas abstenções, né, vou convidar aqui agora o deputado Bibo Nunes, por gentileza, nós estamos ao vivo aqui para o Bibo Nunes, obrigada pela sua participação, bom, houve ali uma grande discussão se a votação seria nominal ou não, né, o presidente Arthur Lira, inclusive, disse que da próxima vez o acordo deve ser firmado em ata. Sim, inclusive, eu falaria daqui a pouco na tribuna, e reunião de líderes tem que ser firmada em ata, porque fica um líder diz uma coisa, outro diz outra, fica muito ruim para o Brasil que está nos assistindo, mas foi aprovado aí, por pequena diferença, mas foi aprovada a urgência. Espero que no mérito nós venhamos a impedir esse deboche à democracia aí, porque estão aí com a censura voltando ao Brasil. Não vamos permitir, quem são essas plataformas para serem censores, e por aí vai, não vamos permitir e vamos continuar valorizando a liberdade acima de tudo no Brasil. Hoje, inclusive, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, trouxe mais sugestões, né, o que o senhor acha dessa questão das comissões não poderem debater tantas alterações que o texto deve sofrer ainda nesta semana? Pois é, há muita gente opinando, nós temos aí 40% de deputados novos que não sabem nada do que está acontecendo, esse assunto de dizer que estão há três anos votando não tem fundamento algum, tivemos a pandemia, 40% de deputados novos, desconhecimento total, todo mundo opinando, nós não temos condições de votar, nem a urgência quando não se tem conhecimento. Não passou por nenhuma comissão esse assunto, nenhuma comissão, é um absurdo, e não vamos permitir, vai acabar esse atropelamento aqui, porque a seriedade e a liberdade tem que ser mantidas a qualquer preço no Brasil. Tá certo, deputado, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, bom, e é isso, a gente vai seguir acompanhando então a análise do mérito, como eu disse, está prevista para a próxima terça-feira, e hoje o destaque é que 70 deputados não votaram, então, mesmo requerimento de urgência não tendo, aliás, mesmo requerimento de urgência passado hoje, né, teve as abstenções e o placar ficou ali bem apertado, 238 a 192, expectativa para a semana que vem, Vitor. Ok, obrigado pelas informações, Berenice Leite, ao vivo.